O governo francês anunciou um acordo com as principais empresas de distribuição varejista para limitar o preço de vários produtos durante um trimestre anti-inflação. Diante do aumento dos preços dos alimentos, que atingiu 14,5% em fevereiro, o governo busca há vários meses um mecanismo para sustentar o poder de compra. Mas o custo dessa operação, na qual participarão grupos como Carrefour e Cassino, vai ser de várias centenas de milhões de euros e financiado graças às margens dos próprios varejistas. Ladrões tentaram roubar mais de 32 milhões de dólares esta semana no aeroporto de Santiago, no Chile. O grupo armado invadiu o Terminal Internacional no momento em que o dinheiro estava sendo carregado por uma empresa de valores. No tiroteio, morreram um funcionário da Direção de Aeronáutica Civil e um dos criminosos. Os bandidos fugiram e queimaram dois veículos usados no ataque. A Rússia retomou os bombardeios em larga escala contra a Ucrânia na quinta-feira, com os ataques mais intensos em várias semanas. Ao menos nove pessoas morreram e houve cortes de energia elétrica em várias províncias do país do leste europeu. Nem a capital Kiev escapou. O exército ucraniano afirmou que a defesa antiaérea derrubou 34 dos 81 mísseis lançados pelas tropas russas. A Organização das Nações Unidas pediu esta semana ao regime talibã o fim imediato das restrições impostas às mulheres no Afeganistão, que a entidade considera o país mais repressivo do mundo. Desde que retornou ao poder em agosto de 2021, as mulheres foram banidas das universidades e não podem frequentar o ensino médio. Também estão proibidas de viajar sem a companhia de um parente homem e devem cobrir o corpo ao sair de casa. Em novembro, o Talibã elevou ainda mais a repressão e proibiu a presença de mulheres em parques, jardins, academias e banheiros públicos. A Organização de Preservação de Felinos Selvagens Pantera divulgou imagens de uma leoa e três filhotes no Parque Nacional Niocolo Koba, no Senegal. Os leões da África Ocidental são uma espécie em extinção, mas graças aos esforços de preservação no parque, a população dobrou desde 2011, chegando a 30 exemplares. Reverenciados a ponto de serem citados no hino nacional do Senegal, os leões da África Ocidental foram dizimados pela caça furtiva e pela perda gradual do seu habitat.